TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. 30 anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. 30 anos Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Alô amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Hoje nós vamos relatar para você tudo o que vai acontecer no final de semana esportiva. E muita coisa vai acontecer, vários campeonatos também, locais aqui da nossa cidade e muito mais a partir de agora. E comigo, João Augusto. Tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio. Está aí uma sexta-feira, chegando no final de semana. E nós estamos aqui recheados de notícias esportivas, Sérgio. Com certeza, locais e muito mais. É, o último dia do mês de junho. Hoje é dia 30, está acabando o mês. Tomara que o mês de julho seja melhor para todos aí. A gente possa entrar no final de semana já com o mês de julho. Com muita saúde, muita paz para todo mundo. E muito trabalho também para que a gente possa conquistar nossos objetivos. Bem, eu vou falar do campeonato lá do Guatapará. A bola vai rolar neste sábado, amanhã. A quarta rodada começa para vocês. Olha, às 14h45, o Bengala vai enfrentar a equipe do Cacondense. São duas equipes que estão buscando o seu objetivo, que é a vaga nas semifinais da competição. O Bengala vem de uma derrota, acabou perdendo no último final de semana para a equipe de Cabo Verde, pelo placar de dois tentos a um. E a equipe do Cacondense também vem de derrota, João Augusto. Perdeu para o Mogiana no domingo por 1x0. E agora é o seguinte, tem que pontuar. Quem não conseguir essa situação neste final de semana, vai complicando o seu passaporte para a fase semifinal. O Sérgio vai se afunilando nessa primeira fase, a fase classificatória. Você disse muito bem, o Bengala tem que buscar o resultado, o Cacondense está na ponta. Então, é um jogo que promete muito. O Bengala tem um bom time de futebol, bem organizado, bem trabalhado. A mesma coisa com o Cacondense. Mas você disse muito bem, esse primeiro jogo, no final de semana, no sábado, ele será muito chamativo em se tratando de classificação, passagem para outra fase da competição. Lembrando, João Augusto, que essas duas equipes jogaram no final de semana, mas jogaram desfalcadas. Então, tudo isso também acarretou, não desmerecendo as equipes que venceram, tanto o Mogiana que venceu a equipe do Cacondense, como o Cabo Verde venceu a equipe do Bengala, mas vários desfalques e desfalques que a gente via que fez falta para a equipe. No caso do Bengala, não teve o Restinho, o artilheiro, Restinho, que não pôde comparecer. Também o Nuno, o Paulinho, japonês, entre outros jogadores. O Cacondense não pôde contrair com o Pocaia, com o Valdir, que está inscrito na competição. Então, essas equipes necessitam desses bons jogadores, desses jogadores para complementar as suas equipes. E essas equipes, nesse sábado, tendo os seus jogadores pontuais, vai dar um grande jogo. Ou seja, é evidente que o nível do jogo, com esses nomes que você citou, com esses atletas, esses jogadores, o jogo fica mais agradável, até para o próprio torcedor e para o próprio jogo mesmo. Essas peças, não só do Cacondense, como também do Bengala, isso ajuda muito, influencia muito no bom jogo que vai acontecer entre Bengala e, claro, o Cacondense. E no jogo de fundo de amanhã, a equipe de Muzambinha enfrenta o Mogiana, outra situação diferente. Essas duas equipes vêm de vitória. A equipe de Muzambinha venceu o Tequila pelo placar de 1x0 e a equipe do Mogiana venceu também por 1x0 o Cacondense. Seis pontos para cada e um empate, eu acho que essas duas equipes já ficam bem próximas de uma classificação. É, tá aí, Sérgio, mais um outro jogo, jogo de fundo, no sábado. Muzambinha e também a equipe do Mogiana, né? Duas equipes que estão aí bem, fizeram, montaram, prepararam para essa competição. Muzambinha tem um time muito organizado também. A mesma coisa acontecendo com o Mogiana. É claro, nessa fase de classificação, se você conseguir a pontuação e adiantando a pontuação, você, claro, tem uma certa facilidade para passar para a fase seguinte. Então vai ser um grande jogo, Muzambinha e Mogiana fazendo o segundo jogo nesse sábado. Com certeza, o pessoal que vai ao campo, o público, vai gostar dessa partida de futebol envolvendo o bom time do Muzambinha e também o time organizado do Mogiana. É, dois bons jogos no sábado. Essas duas equipes, como eu frisei, Muzambinha e Mogiana, se uma das duas vencerem, já dá um passo excelente, eu acho que já consegue a sua classificação com nove pontos. E se der um empate, fica bem próximo também. Eu acredito que essas duas equipes com empate vai também avançar. Uma coisa eu tenho certeza, Jogu, são seis equipes, duas vão ficar fora. E pelo que eu estou vendo aqui, vão ficar bons times fora, porque são seis times muito bem equilibrados nesse campeonato. Então, quatro vai passar e duas vai ficar fora. Isso é certeza. Mas a gente torce para que todos lutam até na última rodada para conseguir esse objetivo. Já no domingo, nós teremos Cabo Verde e o Tequila. O Cabo Verde vem de uma vitória frente ao Bengala por 2x1 e o Tequila vem de derrota. E as duas precisam desse resultado positivo para avançar. Ou seja, ainda estive conversando com o Jusuel a respeito desse jogo. Ele está muito animado. Ele vai colocar a intenção dele, ele vai levar um portal Tequila inteiro, completo, sem problemas, sem desfalques, diríamos assim. E o Cabo Verde também que vai correr atrás. Então, você pode ter certeza, no domingo, esse jogo que vai acontecer de manhã, vai ser fantástico também, lá no Guatapará, Cabo Verde e também a equipe do Portal Tequila, comandado pelo Josuel. É, está aí. Uma rodada muito boa nesse final de semana, a quarta rodada. A gente espera que corra tudo bem, que a arbitragem possa estar sempre em cima do lance, que os jogadores também respeitam a arbitragem, que com certeza não tem intenção nenhuma de favorecer equipes para o andamento do campeonato. Então, a gente tem que se respeitar, tanto o árbitro respeitando os jogadores, como os jogadores respeitando o árbitro. Aí sim, nós vamos ter bons jogos e que vença aquela equipe que mais se preparar. O futebol amador, às vezes, ele é complicado, por quê? O jogador, em última hora, às vezes, não pode comparecer e ele faz falta para a equipe. O treinador fica ali esperando. Às vezes, o jogador pontual, aquele jogador que o treinador está esperando colocar em campo, ele tem um problema particular, ele tem alguma coisa, ele não pode aparecer. Então, fica difícil, mas as equipes têm que correr atrás dos seus jogadores e tentar levar o máximo de reforço possível para conseguir o resultado positivo dentro desta quarta rodada do campeonato lá do Guatapará. Até o próprio goleiro que sofreu o menor número de gols, menos vazados, né? Nós temos o Matheus Zayá, também tem o Testa, né? São os goleiros que estão na frente com os menores números de gols tomados, mas com certeza será um grande jogo no sábado, no domingo também, é claro, e os vencedores farão a final da competição do campeonato do Pangaré. Grande abraço aí, todos os jogadores, todos os atletas, né? Ao Leandrão que manda para a gente, todos os acontecimentos, que é esportivo lá do Pangaré, e está aí chegando mais uma parte derradeira do campeonato de futebol de campo lá do Pangaré, desta edição de 2023. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais esporte para você aqui no seu Canal 4. Não saia daí! Fala, galera! Hoje eu trouxe para vocês um produto que a esporte está sendo referência, que é chuteira de campo. Vou começar mostrando para vocês, essa aqui é a chuteira do Neymar, a Futuri Play. Olha que linda essa cor. A gente tem também chuteira profissional da Puma. Essa daqui que é a Ultra Play. Olha esse solado. Tem da Nike, que chegou essa semana aqui na loja, a Fenton. E para finalizar com chave de ouro, eu trouxe a chuteira da Amizuno Alfa Elite. Essa chuteira profissional é a mais leve do mercado. Tem 190 gramas. Essas chuteiras estão nas duas lojas e no nosso site. Então, venham conferir. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lar. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil. Rodovia Muzambim e Guaxupé. BR-491, quilômetro 94, Zona Rural. Brita Mil. Fone 353571-1212. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais, a Hora da Misericórdia. Seu momento de fé e reflexão. A Hora da Misericórdia. Tchau, tchau. Tchau, tchau A Prefeitura de Guaxupé presta contas para você e comunica o início da construção do novo pronto atendimento municipal e da policlínica do programa Morar Bem com 160 apartamentos. Além de asfaltamento de ruas, viabilização da estação de tratamento de esgoto, investimentos em saúde, social, cultura e segurança e mais de 60 obras em andamento por toda a cidade. Hoje, Prefeitura de Guaxupé, cidade que a gente ama e cuida. É, estamos de volta com o nosso TV SuSport nesta sexta-feira, já mandando para você tudo o que vai acontecer aí no final de semana esportiva. O João Augusto também tem as notícias locais, os clubes amadores que vão fazer os seus amistosos. É, está aí, jogos amistosos, jogos treinos, né? Mais uma vez a gente agradece aí os senhores dirigentes, representantes das equipes que mandam para a gente todos os detalhes. Nós temos o imenso prazer em divulgar, falar do seu trabalho em frente à sua equipe. É, no sábado à tarde, grande abraço ao pessoal do Moarama, pessoal lá no campo do Moarama, veteranos da amizade, fazendo seu treinamento coletivo lá no campo do Moarama. Abraço ao Joaquim, pessoal que está sempre conosco no nosso TV SuSport. No domingo a bola rola também, de manhãzinha lá no campo da Vila Campanha. Tem o treino, né, aí do Master Club Vila Campanha. Abraço a todo o pessoal, os associados do Master Club Vila Campanha, Topete, bem Oxante, né, pessoal que estava aí à frente do Master Club. É, no campo da Prefeitura lá em Guaranesa, jogão de bola também, está aí o Paulinho Esporte, do Seu Coelho, recebendo sempre amigos do Paulinho, né, grande abraço aí ao pessoal aí do Paulinho Esporte, do Seu Coelho, sempre amigos também do Paulinho, jogão de bola, domingo lá no campo da Prefeitura em Guaranesa. No campo do Retiro, lá em Mozambique, domingo também, um grande jogo de futebol. O Angolinha Futebol Clube recebe o Niso do Parque 2, comandado pelo seu Cícero, seu Ismael também, né, será um grande jogo lá no campo do Retiro. Angolinha e o Niso do Parque 2, jogo que acontece no domingo, às nove e meia da manhã. É, tá aí os clubes amadores movimentando aí o final de semana esportivo, a gente sempre tem jogos aqui no campo do Bogiana, enfim, no Planalto, né, o Luizão. Aqui no Mojana com o Henrique. E é isso aí, tem que movimentar mesmo para o pessoal aí estar sempre em atividade e não pode parar. E você sabe que também vem aí, João Augusto, o Campeonato Quarentão. Sim. Em breve nós estaríamos passando detalhes também dessa competição que vai acontecer. Os jogadores já estão ansiosos para poder, né, estar aí presentes nesse campeonato. Até então foram confirmados cinco equipes, mas a gente aguarda aí, né, a divisão de esportes falar se apareceu mais alguma equipe ou não, para que feche esse campeonato e comece também em breve aí na nossa cidade. Bem, a Copa Record vai ter jogos de ida, jogos decisivos nesse final de semana e o destaque aí para a equipe do América de Monte Santo. Vai enfrentar um adversário difícil, né, que é a equipe do Altenense. Ontem eu estive conversando com o Jonathan, ele conseguiu reforço também para a equipe lá do Grêmio de Vizadão. O Raiate está indo para lá junto com ele, entre outros jogadores e as equipes que estão buscando aí seu objetivo para poder passar de fase. É, isso é as quartas de final, né, são dois jogos que acontecem amanhã no sábado e dois jogos no domingo de manhã. Amanhã, às 15h, lá na cidade de São Sebastião, da Bela Vista, Santa Ritense, Futebol Clube, joga com o Coab de Lavras. É, também amanhã, às 15h30, lá no estádio Adalberto Tortorelli, sim, em Monte Santo de Minas, o América de Monte Santo de Minas, recebendo o Altenense. Como posicionou muito bem o Sérgio, o América faz uma campanha invejável na competição. No domingo tem o complemento aí da rodada, é no estádio Coronel Dias Ferraz, lá em Maria da Fé. O Laje Futebol Clube joga com o Iuracã de Itajubá, fechando aí, também no domingo, no estádio Repelé, às 15h, em Três Corações. O 23 de setembro, de Três Corações, recebendo o Sport Club Serraniense. Serraniense é comandada pelo Marcelo Albino, estive aí conversando, falando com o Marcelo Albino ontem. Montaram uma equipe muito boa, né, está muito organizada. Então a intenção dele é chegar bem à frente e porque senão aí, beliscar o título da Copa Record com o Marcelo Albino, tudo sabe, passou pela Sociedade Esportiva Gospé, ontem se bateram um papo, trocando ideia com o Marcelo Albino e está muito animado com a equipe do Serraniense, que joga aí, lá em Três Corações, domingo, contra o 23 de setembro. É, está aí a rodada para vocês da Copa Record, depois segunda-feira nós vamos fazer detalhes, vamos ver a equipe que consegue, né, João Augusto? Dessa primeira partida que é importante você já conseguir o resultado positivo, porque você conseguindo esse resultado, aí você sai mais tranquilo no segundo jogo para buscar a classificação. Então vamos acompanhar de perto esses jogos aí e trazer detalhes para você na segunda-feira. Módulo 2 do Campeonato Mineiro, a bola vai rolar também agora no Hexagonal. Segunda rodada, os jogos acontecem todos, três jogos, amanhã no sábado, às 15h30, no estádio Afonso de Carvalho, na cidade de Deubá. O Aimorés, Deubá, pega o Uberlândia, também amanhã no sábado, às 16h, no estádio municipal de Varginha, ou seja, o Melão, o Boa Esporte, pega a URT de Pátio de Minas, URT, União Recreativa dos Trabalhadores de Pátio de Minas. E às 17h, na Arena Veracruz, em Betim, na Grande Belo Horizonte, o Betim jogando com o Itabirito. São jogos programados aí do Hexagonal, do Campeonato Mineiro, segunda rodada. É, equipes tentando voltar à elite do futebol mineiro. Bem, ontem pela Sul-Americana tivemos o complemento da última rodada, João Augusto, e também definido aí as equipes que agora sim estarão para a próxima fase dessa competição. É, tá aí, os jogos foram os seguintes, o Santos empatando com o Blooming, aí, da Bolívia, em 0x0. O jogo aconteceu aí lá em Santos, né? O outro jogo, o New Old Boys, da Argentina, empatando com o Aldax, italiano, 1x1. O Botafogo empatou em casa, no Engenhão, com o Magalhães, do Chile, em 1x1. O LDU, de Quito, lá do Equador, venceu o César Valerro, do Peru, por 3 tentos a 0. O Penharol, do Uruguai, perdeu em casa para o América Mineiro, por 2 tentos a 1. E a equipe do Defensa e Justiça, venceu a equipe do Milionários da Colômbia, por 3 tentos a 1. É, tá aí os resultados da Copa Sul-Americana, né? O Botafogo jogando em casa, saiu na frente, Augusto, mas depois cedeu o empate, né? E outra equipe também, o Santos Futebol Clube, já teve aí a estreia do treinador Paulo Turra. O Santos tinha tudo para, mesmo sendo eliminado, para fazer um resultado bom, ou seja, uma vitória. Aí, no segundo tempo, aí o Lucas Lima dispersou um pênalti, foi bater o pênalti, a bola bateu na trave, né? Então, o Santos poderia sair com um resultado satisfatório, a vitória. Mas o Paulo Turra, treinador do Santos, ele foi o que precisa de uma melhora muito grande na equipe do Peixe. E o Botafogo, empatando, saiu na frente, deu um vacilo e recebeu um empate do Magalhães, do Chile. Olha, a melhor campanha nessa primeira fase de todas as equipes que estão disputando a Copa Sul-Americana é do São Paulo. O São Paulo empatou em pontos com o New Old Boys, mas o São Paulo tem o melhor saldo de gols. Cinco vitórias e um empate. Uma campanha invejável até agora, só que tem que, agora, começa a se afunilar, né? Começa, as equipes melhores vão se enfrentar, a gente vai esperar aí os cruzamentos da próxima fase da competição. Mas as equipes do São Paulo, do New Old Boys, do Botafogo, do Fortaleza, já mostraram o Bragantino, mostraram a sua força dentro desse campeonato, Tiago Augusto. E as equipes brasileiras, né? Na Sul-Americana, estão indo bem. Todas elas, praticamente, se passaram para a fase seguinte, né? Isso é importante, é bom para o futebol brasileiro, as equipes avançando para as fases seguintes aí da Sul-Americana. Olha, não saia daí, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Libertadores, os jogos de ontem. E também, já projetar para vocês a rodada da Série A e Série B do final de semana, que já começa hoje com o jogo da Série B. Daqui a pouquinho nós saíremos de volta. Max Car Veículos. Estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos. Compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho. Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada, em Guaxupé. Telefone WhatsApp 359-8465-9567. O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltri, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulta e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. Três, cinco, cinco, um, vinte e um, noventa e cinco. Siga-nos em nossas redes sociais. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Olá, Guaxupéano e Guaxupéana. Mês de junho é mês de festa. É mês de aniversário de nossa querida Guaxupé. Aniversário de nossa loja, AgroCaltri. Estará completando quatro anos de assistência. Agradecemos a todos vocês, clientes e amigos, por fazerem parte dessa história, por fazerem parte dessa jornada. Estaremos sempre ampliando para melhores atenderos. Então, parabéns Guaxupéano. Parabéns a Guaxupéano. E parabéns a você, cliente e amigo. Forte abraço a todos. Tamo junto. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Estamos de volta com o nosso TV SuSport, João Augusto. E vamos falar de Libertadores de América. Libertadores. Vocês são os deputados de Sport? Nós somos o Brasil, Libertadores de América. Libertadores. Libertadores. Noi grandes equipos. Libertadores. 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 É, tá aí, João Augusto. Libertadores de América. Ontem nós tivemos o complemento da sexta rodada. E agora sim, definidos as equipes classificadas desses dois grupos que jogaram ontem. É, tá aí o Boca Juniors jogando lá, Bambonena. Venceu o Monagas da Venezuela por quatro tentos a zero. Um bom jogo. O Colo-Colo do Chile empatando com o Deportivo Pereira da Colômbia em zero a zero. O Barcelona do Equador empatando em dois a dois com o Serro Portenho do Paraguai. E o Palmeiras jogando em casa em São Paulo, na Alias Parques. Venceu o Bolívar da Bolívar por quatro tentos a zero. Um bom jogo realizado pela equipe palmeiresta. O Palmeiras precisava de um saldo de gol pra ficar em primeiro. Conseguiu essa vantagem boa de quatro a zero. E é a equipe que somou mais pontos até agora na competição. Quinze pontos. Fez a melhor campanha da primeira fase. E isso favorece o Augusto nas fases seguintes. Porque todos os jogos que o Palmeiras for decidir de mata-mata será em casa. Decide em casa. Então isso favorece a campanha melhor. Você sabe, tem duas equipes invictas na Libertadores. Você sabe qual que é? Quais são, Sérgio? Internacional de Porto Alegre e também Olímpia do Paraguai. Ainda não perderam. Três vitórias e três empates. Ou seja, a manutenção de treinador é importante. Então você pega o Mano Menezes no Internacional, há um mês atrás aí, ele estava, diríamos assim, o Internacional vinha bem. O Mano Menezes, a direção, demitiu a dirigência do Internacional e manteve o Mano Menezes. Você pode ver. Está dando a volta para o time. O Internacional vem ganhando. É um time, a gente está muito limitado. Mas o Mano Menezes está conseguindo encaixar, fazer o Internacional forte. Está aí para você ver. Está aí, Vico. Não perdeu na competição. É, vamos aguardar agora os cruzamentos da próxima fase, para ver qual equipe pega qual, mas o Olímpia e o Internacional ainda estão invictos de derrotas nessa competição. Não é 100%, mas estão invictos e não perderam ainda. O Olímpia ganhou quatro, empatou duas e o Inter três, ganhou três, empatou três. Essa é a situação de momento. Só lembrando, Sérgio, que o sorteio acontece na próxima quarta-feira agora, às 13 horas, que é o pote um e pote dois. Pote um, que classificou em primeiro lugar e pote dois em segundo lugar. Então, está aí. O pote dois talvez está mais forte que o pote um, Sérgio. Olha, e segue as equipes brasileiras. O pote dois tem o Flamengo, pode ter um cruzamento. O Internacional é em primeiro lugar, o Palmeiras primeiro, o Fluminense em primeiro. Essas equipes não têm o cruzamento. O Atlético Paralense ficou em primeiro também, o Atlético Mineiro já está em segundo. Pode ser que dê um cruzamento dois clubes brasileiros. Tudo pode acontecer aí nesse sorteio da próxima quarta-feira. Nós vamos ficar de olho para passar para vocês aí a situação de momento da Libertadores de América. Campeonato Brasileiro da Série B, a bola já começa a rolar hoje, ônibus. É, hoje, 21h30, lá no Soares, da Cervida, em Mouraé. A equipe do Tom Bense recebe a Chapecoense amanhã, no sábado. Nós temos aí Atlético Goianense e Vila Nova, clássico goiano, lá no Antônio Ascioli. Nós temos aí o Havaí e ABC, no Rei Pelé. Sampaio Correio e Criciúma, lá no Castelão. CRB e Londrina, em Maceió. No domingo, nós temos aí Juventude e Vitória, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Esporte Recife e Ceará, lá na Ilha do Retiro. Ponte Preta e Novo Horizontino, jogo que acontece domingo, no Moisés do Carelli. E completando a rodada de número 15 da Série B, na segunda-feira, nós temos Mirasol e Ituano. E Botafogo e Ribeirão Preto e Pantera, recebendo, segunda-feira, às 20h15, o Guarani, o Bugre de Campinas. Olha, João Augusto, a Série B tem quatro equipes em primeiro lugar, né? Que é o Vila Nova, Novo Horizontino, Vitória e também Esporte Recife. Fazem boas campanhas, mas eu costumo acompanhar muito bem a Série B, viu? Todo ano a gente faz a análise da Série B. Geralmente, um desses quatro times que estão aqui em primeiro, não chega lá em cima. No segundo turno, muda. E a mesma situação é na parte de baixo. Nós temos na parte de baixo Londrina, Avaí, Tombense e ABC. Eu vi o time do Tombense jogar contra o Vila Nova e achei que está na posição errada aqui. Porque é uma equipe que, pelo jogo que fez contra o Vila Nova, não merecia estar em penúltimo lugar da competição. Mas está. Então, tem condição de reagir. É o que acontece muito na Série B. O primeiro turno, às vezes, é de uma equipe. Depois, na virada, ela não consegue se manter. Não consegue manter aquele mesmo nível, aquela mesma coisa. Perde jogadores, jogadores machucados, aquele jogador pontual que a equipe não pode perder. Então, tudo isso acontece na Série B. Porque pode até que não seja esse ano o acontecimento. Mas, nos anos anteriores, isso foi um fato que aconteceu. E se você analisar, Série B, a respeito da Série B, já dois jogos também. Ou tem bons valores. Tem o Bruno Silva, aquele que jogou volante, jogou em vários clubes. Tem Egídio, gente. Olha onde o Egídio jogou. Então, é um time muito certinho que você diz. Está faltando encaixar e infeliz, assim, na hora de finalizar, na hora de concluir para o gol. Mas tem um time muito certinho que pode, sim, claro, sair dessa situação de zona de desconforto. Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola também neste sábado e domingo, João Vô. É, já amanhã, 16 horas, no Monumbi, São Paulo pega o Fluminense. 18h30, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. 18h30, também na Arena Forte Nova, em Salvador, Bahia e Grêmio. 21h, no Beira Rio, o Internacional pega a equipe do Cruzeiro. Já no domingo, 11h da manhã, nós temos aí na Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino. 16h, no Engenhão, Botafogo e Vasco da Gama. Está aí o clássico, Carioca. 16h, no Mineirão, Atlético Mineiro e América Mineiro, o clássico mineiro aí no Brasileirão. Também 16h, lá na Arena da Baixada, Atlético Paranense e Palmeiras. E 18h30, na Arena Pantanal, Cuiabá e Santos Futebol Clube. Fechando a 13ª rodada, na segunda-feira, no estádio da Serrinha, em Goiás, às 20h, Goiás e Coritiba. É, os quatro primeiros até no momento, uma campanha invejável aí do Botafogo, né? Com 30 pontos em 12 jogos, quer dizer, 36 pontos disputados, ganhou 30, uma campanha invejável. O Grêmio vem em segundo com 23, depois do Flamengo com 22 e o Palmeiras também com 22. E depois, lá embaixo, João Augusto, nós temos aí Goiás, Vasco da Gama, América Mineira e Coritiba. Aqui, o Vasco ainda pode reagir e eu vejo um sinal muito difícil para o América Mineiro, que quando cai aqui nessa situação, geralmente o América não consegue sair. E também o Coritiba. Mas, tem muitos jogos pela frente e tudo pode mudar ainda, logicamente. Mas a gente já tem aí essa equipe do Coritiba, principalmente, que até hoje, com 12 jogos, não conseguiu vencer um, é difícil permanecer numa Série A. Ou seja, o Botafogo pode ter alguma modificação, todos nós sabemos, né? Especulações, sondagens, tem uma equipe da Arábia, os árabes, querendo o Luiz Castro, treinador do Botafogo. Então, tudo isso acarreta para a equipe do segundo turno, você dá uma velha caída. Porque ele diz que ele pretende continuar no Botafogo, mas já existem aí especulações que ele pretende deixar o Botafogo. Ou seja, é dinheiro, o mundo de dinheiro que tem, o mundo árabe no futebol, está aí, nas mãos dele, Luiz Castro, o destino do Botafogo. E você pode ter certeza que não é só ele. É. A defensiva do Botafogo é muito boa, já tem gente de olho. O Tiquinho Soares, que é artilheiro com 10 gols. Você acha que em 12 jogos o jogador faz 10 gols? Ele já está sendo sondado. Isso aí é muito natural e, logicamente, que o clube não consegue segurar. Então, por isso que, às vezes, você tendo uma gordurinha dentro da competição, é muito importante. O Botafogo está sabendo fazer isso. Você pega esse Adriel, o zagueiro que fez a dupla conquista, eles são perfeitos. O Adriel já tem uma equipe da China, dá para você ver, interessado no futebol dele. É, está aí o Campeonato Brasileiro, com as equipes lá em cima, lá embaixo, a briga está boa. E a gente vai acompanhar mais uma rodada e trazer todos os detalhes da Série B, da Série A e tudo que acontecer no final de semana esportivo. Quero agradecer, João Augusto, a você, amigo telespectador, um ótimo dia, ótimo final de semana. E segunda-feira nós estaremos juntos aqui com você nesse mesmo horário. Vem aí o Jornal TV Sul, não saia do seu Canal 4. Continue com a gente e segunda nós estaremos de volta. Tchau, um bom dia e até lá. Tchau, um bom dia e até lá. O que é isso?